Fala galera, eu sou o Felipe Zambadino e estamos aqui em mais um vídeo dessa queridíssima playlist de Zambi Ensina e chegamos à 15ª aula, vídeo hashtag número 15 e o vídeo de hoje é muito legal porque aí é um vídeo que a gente começa a ousar é como saltar de patins, tá? No vídeo de hoje eu vou tentar explicar para vocês como saltar desde um piso a subir um obstáculo a pular um obstáculo. Lembrando, já deixa o seu like, não deixa de se inscrever. Nós estamos na 15ª aula, essa playlist no final vai ser um curso perfeito, organizado por mim, do zero à rua, tá? Vamos aprender a saltar, porque se é do zero à rua na rua nós teremos bastante obstáculos, nós já estamos no meio urbano, porque eu vou levar vocês para a rua e aí o saltar é importantíssimo, tá? Há duas aulas atrás, a 13ª, foi como passar em piso irregular. Ela é importantíssima para você começar a andar na rua mas o saltar ele está vinculado a isso, porque vai ter coisas que passar em piso irregular com a tesourinha não vai adiantar você vai ter que saltar mesmo. Então o vídeo de hoje é para você aprender isso, como saltar de patins então vamos começar aqui ó, com um básico. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é vocês assistem os meus vídeos e aí vocês olham os movimentos e acham que a vida não tem atalho quer assistir o vídeo do zamba? Da noite para o dia eu aprendo. Galera, eu patino há mais de 30 anos é muitos anos praticando, então você vai assistir esse vídeo, você talvez vai praticar por 1, 2, 3 anos para ter essa maestria em salto. O negócio é você não exigir da vida que tudo seja rápido na vida não tem atalho, tá? Desacostume com vídeos curtos, com sucesso que todo mundo mostra na internet esqueça isso, tá? A vida não tem atalho, tá? Coloca os teus objetivos e manda ver então assiste o vídeo de hoje que eu vou falar dos 3 níveis aqui, 3 níveis não, né? das 3 formas de saltar pela rua e vai praticando. Então vamos começar no chão você é um patinador, tá aqui? Já tá nesse nível aqui, né? Tô patinando, dominando, batendo o pé e eu quero começar a saltar, tá? Quero começar a saltar. Lembra que eu falei para vocês que a postura da patinação ela vai caminhar com você na aprendizagem para o resto da vida? É isso. Toda vez que você for fazer algum movimento com êxito, seja saltar, passar em pise irregular dar um slide, você volta para a postura da patinação. Joelho flexionado e o peito para frente. Então você já pode estar no nível de tô patinando ereto, tô relaxado, olhando para o horizonte mas quando você for saltar, quando for fazer qualquer coisa com êxito joelho flexionado e o peito para frente. Então você vai armar o pulo de que maneira? Tô patinando, armar é joelho flexionado, peito para frente, mão na zona de equilíbrio então você vai abaixar e vai ter que ter agachamento. Patinador é bom de agachamento, é perna. Você vai pegar e vai explodir para cima então você vai sair da cintura para cima então vai explodir braço e peito depois vai vir da cintura para baixo as pernas puxando olha só Entendeu? Se você perceber, eu fiz em dois tempos até dei uma desequilibrada para tentar mostrar para vocês você repara que vai, eu tô abaixado vai sair aqui quando isso sair, as pernas vão vir e aí que tá o segredo muita gente faz isso e tem a mania de levar as pernas para trás assim e isso não pode acontecer a ideia é armar com o joelho flexionado e o peito para frente explodiu e os joelhos ele tem que vir para o teu peito para o teu peito e aí a aterrissagem joelho flexionado e peito para frente o máximo que você puder eu vou fazer esdrúxulo eu vou aterrissar e eu vou abaixar bem armei olha só a postura que eu tô olha só então você vai praticar isso várias vezes armar com o joelho flexionado e o peito para frente explodiu elevar os joelhos para a altura do peito ficar bolinha quanto mais você ficar bolinha e paradinho no ar menos desequilibrado você aterrissa no chão e aí a aterrissagem aqui ó joelho flexionado e peito para frente você vai treinar muito isso no chão mas muitas vezes tá muitas vezes o que você pode com o tempo pegar é fazer isso aqui ó colocar um obstáculo no chão com uma garrafa e seu primeiro passo para saltar é legal ter um objetivo dar um ânimo então tô aqui treinei isso várias vezes passado isso para nós pularmos um obstáculo um lugar alto ou tipo pular esse banco o ideal é você encontrar um lugar para iniciar que tenha uma plataforma tá para você se falhar aqui se embolar e se segurar aqui o ideal é o banco ser maior ainda esse é meio curto mas é o que eu tenho para explicar para vocês procure um objetivo porque o teu cérebro ele vai ver o lugar tipo caramba tem uma coisa para eu pular então primeiro veja o time vem aqui abaixa e vê o time que você ia pular eu costumo quando eu vou pular um obstáculo é uma coisa tipo intuitiva parece que eu conto um, dois, três pulei ó um, dois, três pulei tipo mas isso é uma coisa muito intuitiva da minha parte de fazer entendeu mas é aquele esquema estou patinando normal armei e saltei armei e saltei então encontre um obstáculo alto não tão alto esse aqui já é um pouco mais alto está quase na altura do joelho para quem está iniciando mas coloque objetivos vai encontrando níveis para você aprender a pular alto e ficar em cima ó mais uma vez encontrei o time então é o próprio obstáculo vai ser intuitivo de você pular nele porque se treinou muito no chão vem aqui já era fácil passado isso o que você vai fazer? aí você vai tendo que sentir a sua própria confiança de fazer o que? de pular um obstáculo aí é velocidade confiança olha só mesma técnica ó na manhã eu quase caí quase caí foi com pouca velocidade sem edição por quê? a vida não tem atalho tá? a vida não tem atalho fiquei um pouco tímido porque tinha um monte de gente olhando e eu entendo que a gente fica com vergonha é normal até eu que sou profissional tô gravando vídeo eu fico tímido procure não ficar tímido acontece é tipo na verdade eu acho que eu não fiquei nem tão tímido na verdade é como as pessoas ficaram à volta é sabe tipo assim olhando me deu um pouco de tipo caramba mano caramba tipo me tira a atenção da minha linha de raciocínio mas timidez acontece não sejam tímidos coloquem um objetivo na vida de vocês e esquece é vocês por vocês mesmos então vou pular mais uma vez é a mesma técnica tá? eu fui um pouco sem velo mesma técnica o meu maior vacilo ali é o que eu pedi tanto pra vocês no começo do vídeo é aterrissar com o joelho flexionado e peito pra frente ó ó armei peito pra frente joelho flexionado então não tem erro tá? e aí você aprende a pular o próprio obstáculo aprende a pular assim ó olha só lugares distante basicamente é lugares distante basicamente é velocidade não é tanta altura então quanto mais velo você tiver melhor e lembre-se ali ó olha como a aula de piso irregular ela é boa ali o asfalto é podre então você já tem que cair na postura da tesoura pro piso irregular lembra que nós tivemos acho que foi a décima segunda aula não perdão a décima terceira aula lembrei do piso irregular então velocidade ó armei piso irregular porque o asfalto é muito ruim basicamente os de longe não é tanta explosão pro alto é velocidade que o pouco que tu encolher vai passar essa distância porque você não precisa de altura você precisa de distância tá? é isso eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos da HD Online da mesma forma com o que eu gosto de fazer pra vocês gostou? curta compartilha pros amigos vamos expandir mais e mais a cultura da patinação e lembre-se eu mostrei como saltar de patins galera isso leva tempo tá? a vida não tem atalho tá bom? mas mandem ver coloquem os objetivos na sua vida e mandem ver tamo junto tá bom? tá bom? tá bom? tá bom? Tchau.